Música Agora você vai acompanhar um sistema de treinamento específico para vaquejada. Um treinamento específico serve para você preparar seu cavalo da cancela, da corrida e até a faixa. Música Agora nós vamos dar início ao nosso trabalho dentro da pista. Esse trabalho que nós vamos fazer agora se chama trilhar o boi. Isso serve para você deixar seu cavalo muito mais acostumado em ler o movimento do boi. O que é? Fazer com que ele acompanhe esse boi por todo o percurso da pista. É um trabalho que serve para fazer com que seu cavalo goste de acompanhar o boi. Pegue intimidade para trabalhar com ele dentro da pista. Isso você pode fazer dentro da sua pista de vaquejada. Ou também se você tiver um cercado pequeno onde você possa trabalhar um boi dentro desse cercado. Também pode ser feito. Serve como um trabalho de experiência. Deixar seu cavalo um pouco mais experiente. Um pouco mais autoconfiante. Na hora que ele for trabalhar com o boi. Esse trabalho de trilhar o boi. Você pode fazer com que até um cavalo tenha algum problema de cancela. Algum problema de corrida. Para você deixar ele com mais intimidade com o boi. Serve muito. Até para os cavalos prontos. No nosso caso, nós vamos apresentar um potro iniciando. Após seu potro saber sair de todos os comandos de rédea. Você pode levá-lo à pista e fazer esse trabalho de trilhar o boi. No início, se parece muito com o jogo de caça à presa. Nesse caso, você faz com que seu cavalo aumente a autoestima. Fazendo com que ele persiga uma presa. Nesse caso, essa presa seria o boi. Esse tipo de trabalho serve muito bem para você aumentar a autoestima do seu cavalo. Fazer com que ele se ache capaz de dominar o boi. É isso que nós trabalhamos na cabeça do cavalo. Intercalando paradas e viradas. Fazer com que ele sempre se coloque em uma posição de controle do boi. Música 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 É muito importante, nessa fase de um potro novinho, a gente acostumar ele a trilhar todos os movimentos do boi. Começar a entender, começar a ler esses movimentos, dando experiência para ele. Fazendo com que ele sempre esteja em uma posição de controle. Música No início, tranca para um lado. Após galopar, várias vezes, trancar ele para um lado, trancar ele para o outro. Mas chegando o momento das rédeas ficarem mais soltas. Música Deixando com que o cavalo tome realmente a atitude de perseguir o boi. Esse é o maior objetivo. Música 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 Esse é o momento importante. Onde você faz com que seu cavalo se acalme e relaxe junto do boi. Comece a fazer todo o trabalho praticamente sozinho. Música Esse trabalho tem algumas fases. A primeira delas é fazer com que seu animal persiga o boi na velocidade. A partir do momento que o boi começa a diminuir a velocidade, seu cavalo vai encostando um pouco mais no boi. Cheirando o boi. Começando a criar a atitude de tomar as decisões. Começando a criar essa intenção de ficar junto do boi. De perseguir o boi. Pegando essa intimidade. Cheirando. Fazendo com que esse trabalho seja uma coisa simples. Seja uma coisa corriqueira. A maioria das criações hoje, na maioria dos centros de treinamento. Nós estamos nos deparando com cavalos com pouca experiência com gado. E o que nós estamos fazendo aqui é aumentar a experiência desses animais. Fazer com que cada vez mais eles tenham mais experiência. E sim, venham executar o trabalho deles na pista com mais tranquilidade, com mais naturalidade. E gostando de fazer isso. Isso aqui é o mais importante. No início, aquela correria toda, o potro mal tinha oportunidade de chegar junto do boi. E agora, com essa oportunidade, praticamente solto, ele começa a também gostar do serviço. Ele começa a querer brincar com o boi, querer morder o boi. Esse é um momento muito interessante. Onde a gente dá a oportunidade do cavalo expressar o seu senso de boi. É tentar ler os movimentos do boi e se antecipar. Mesmo que seja um potro com linhagem de velocidade, que tenha passado pela corrida, você pode fazer com que ele goste de boi. Se você souber trilhar esse boi. Veja como é interessante o serviço. Que o potro começa a se colocar praticamente sozinho ao lado do boi. Buscando uma posição, buscando um controle. Indicado às vezes, não mais pelas rédeas, mas sim por um deslocamento de corpo. Se você começar a trabalhar e seu boi cansar, troca de boi. Tenta fazer com que ele se acostume a trabalhar com vários tipos de boi. Um pequeno, um grande. Isso é importante para deixar ele com experiência. Para você saber se ele não tem medo. Um pequeno, um pequeno, um pequeno. Um pequeno, um pequeno. Por várias vezes as pessoas chegam pra mim dizendo que tem problemas com cavalos que não sabem encostar na cancela pra tirar um boi de cancela, com cavalos que não sabem trilhar um boi, com cavalos que saem da posição e não chegam na faixa, na posição correta, geralmente esses cavalos não tiveram sequer uma apresentação dessa a um boi. Se você fizer isso na sua casa com seus cavalos, até cavalos prontos, até cavalos já correndo, não necessariamente potros, mas você com certeza vai deixá-los com muito mais intimidade, com muito mais gosto de fazer a manobra ou o exercício. Eu digo sempre, dê oportunidades pra seu cavalo mostrar tudo que ele pode dar pra você, dê oportunidade dele dizer a você o que é que ele quer, dê ele mostrar pra você o potencial que ele tem. Música Música A vaquejada não é só um esporte de força, mas sim um esporte que traz um esporte de que ele trabalha o comportamento de cada animal. E você pode também melhorar o comportamento do seu potro. Música Imagine que toda vez que você levar seu cavalo pra pista, a partir de agora, ele vai se lembrar dos primeiros momentos. Mais uma vez, eu quero lembrar, esse não é um potro pronto. Esse potro está sendo apresentado ao boi pela primeira vez. O que você está vendo, é o que você pode se deparar na sua casa. Na verdade, pra fazer esse tipo de trabalho, você precisa de uma boiada com a característica um pouco mais mansa, um pouco mais lenta. Que você possa, no início do trabalho, manter um ritmo mais acelerado. E depois que você vai fazendo com que seu animal goste do boi, esse boi vai diminuindo a velocidade, permitindo assim, com que o seu cavalo encoste nele e comece a trilhar todos os seus movimentos. Se torna uma brincadeira prazerosa, pra o seu cavalo e pra você também. Música Em muitos casos, o tempo não é possível. Não é tão importante, mas nós precisamos fazer com que o cavalo comece a gostar desse trabalho na hora que o boi comece a imprimir uma menor velocidade. Nós temos que fazer com que esse potro comece a gostar do trabalho. Geralmente leva 30, 40 minutos ou até uma hora. Sempre lembre de checar todo o controle que você colocou no seu potro. E por último, agradeço a ele. Música Pra mim, é muito mais importante trabalhar sempre o emocional, a cabeça, fazer com que meu cavalo goste do que eu estou pedindo pra ele. A partir do momento que ele gostar de fazer esse trabalho, com certeza, cada vez mais, ele vai estar pronto pra fazer o que eu quero. Música Dando sequência no trabalho dentro da pista, após o galope, relaxado, fazendo seu cavalo se acalmar na frente da cancela, nós vamos agora soltar os bois. Soltando os bois de frente pra cancela, você faz com que seu cavalo se acostume a ver o boi saindo de dentro da cancela. Pra ele não se assustar e não pegar ele totalmente desprevenido. Mas sim, ele sabendo por onde o boi vai sair. Música 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 Você precisa trabalhar o emocional do seu animal também de frente pra cancela, pra ele se acostumar em ver o boi saindo de dentro, perdendo um pouco a ansiedade e algum medo eventual que ele possa ter. Nós precisamos fazer com que o cavalo perca o medo dessa batida da cancela. Fazendo isso várias vezes, você faz com que ele se acostume com essa batida, se acostume em ver a cancela abrindo e o boi saindo. É necessário ter uma boiada que lhe ajude nesse momento. Uma boiada que saia devagar, que saia ao passo, que não imprima velocidade, que não imprima desconfiança ao seu cavalo. Cada vez que o animal vê a cancela se abrindo, e o boi saindo lentamente, você coloca ele um ou dois passos pra frente, estimulando o seu cavalo a perder o medo. Cada vez que o cavalo anda um ou dois passos, o boi procura desviar do cavalo. E mais uma vez, seu cavalo aumenta a autoestima dele, sabendo que toda vez que ele andar de frente com o boi, o boi vai sair da frente dele. E assim batendo a cancela, passo a passo à frente, você vai fazendo o seu boi desviar do seu cavalo, e ele vai se acostumando com o boi saindo, controlando toda a situação, ele se coloca numa posição muito confiante em fazer isso. Sempre acalmando, sempre relaxando, agradecendo a ele, cada vez que ele fica parado, cada vez que ele fica calmo e tranquilo. Outro exercício muito importante, é você galopar na frente da cancela. Você faz com que seu cavalo relaxe na frente da cancela, saiba que ele também pode trabalhar na frente da cancela, quando você fizer com que ele encosta na cancela, ele vai começar a notar que ele também pode relaxar encostado na cancela. A cancela não é um local só de trabalho, mas também de relaxamento. Então um galope desse, relaxado, tranquilo, é muito importante para o emocional dele nesse momento. Esse galope pode ser um galope explorando o espaço todo da pista, você também pode diminuir o círculo, fazer um círculo menor, volta para o grande. Todos os exercícios que você fez no redondel, você pode fazer aqui também, como arco reverso. E assim ficou pronto. Prosseguindo o trabalho na pista, antes de você encostar totalmente seu cavalo na cancela, deixe ele um pouco mais afastado. Faça-o se acostumar mais uma vez com o batido da cancela e ele observar aonde o boi está nessa posição. Seu cavalo encostado do lado da cancela, você começa a abrir a cancela devagar, com o boi travado, mostrando ao cavalo onde o boi está. Sempre faça com que ele tome a decisão. Se ele vê o boi, vê que o boi pode sair, ele tomar a decisão de querer ir para junto do boi. Isso é muito importante. Acalmou, relaxou. Esse é um local que você deve relaxar seu cavalo. Agora, seu cavalo fechando a cancela praticamente toda, numa posição correta de tirar um boi, você faz o mesmo trabalho. Balança a cancela, o boi travado, abre a cancela, você viu a reação do cavalo. Na hora que a cancela abriu, em vez dele sair, ele se posicionou um pouco, tirou a mão, encaixou mais a mão, se posicionou melhor, fechando a cancela. Isso é que é importante. Antes de você tirar um boi, seu cavalo precisa estar relaxado nesse lugar. E aí, o boi travado, o boi travado, Seu cavalo totalmente acostumado com a cancela, você deve fazer com que o boi saia lentamente, e ele permanecer na cancela. Controle esse momento. Deixe ele sempre esperando por você. Ele quer seguir o boi, mas você precisa segurar ele. Deixando o boi sair, e mantenha seu cavalo na posição. Deixe o boi sair lentamente. É importante você proteger o focinho do seu animal nessa hora, e ter um boi que lhe ajude nesse momento, para não sair batendo no arreio do cavalo. Tudo que você fizer de um lado, repita do outro. Esse momento, é o momento de você fazer um relaxamento dos dois lados. Nós trabalhamos o nosso cavalo, dos dois lados da cancela, e dos dois lados alinhando o boi, para depois, a gente definir o lado do nosso cavalo. E aí E aí Com o seu cavalo agora acostumado, calmo, relaxado, você vai tirar o primeiro boi de cancela. Para tirar o primeiro boi de cancela, nós pegamos um boi que saia lento, que encoste no cavalo, o cavalo possa encostar nele, empaletar ele e levá-lo para o canto da pista, empurrando ele, imitando assim uma posição de um cavalo de puxar. Música... Música... Outro exercício importante é você sair com o boi de cancela até mais ou menos a metade da pista e assim fazer o boi retornar. Música... Música... Esse trabalho de retornar o boi deve ser feito em vários locais da pista, dos dois lados, para tirar a ansiedade do cavalo chegar até a faixa. Música... Após seu cavalo saber tirar um boi de cancela, saber retornar um boi, você deve ensinar ele a alinhar o boi até o final da pista. Música... 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 Na sequência dentro da pista, antes de você escolher o lado do seu cavalo, você deve alinhá-lo dos dois lados. Música... 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 Comece a alinhar o seu cavalo com boi lentos e depois um galope controlado. Fazendo isso de cancela, fazendo ele percorrer a pista toda, calmo, tranquilo, chegando até a faixa. Repita isso dos dois lados. Música... Música... Se inscreva no canal Após seu cavalo chegar até a faixa calmo e tranquilo, alinhado no boi, você deve começar a escantear. Para escantear, eu indico você iniciar dos dois lados, para só depois definir o lado do cavalo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Comece a escantear mostrando o caminho que o seu cavalo deve ir. Depois disso, você começa a pegar bois um pouco mais galopando, depois uma meia carreira, depois um boi com uma velocidade um pouco maior. E assim seu cavalo já vai estar sabendo para onde ele deve seguir. Música Depois que você mostrar o caminho ao seu cavalo, coloque um boi galopando, um boi de meia carreira, onde você possa encurrar seu cavalo para dentro do boi, fazendo ele se posicionar melhor, para que quando ele chegar na faixa, você possa pedir a ele a escanteada, ele saiba trocar de mão. E aí você vai começar a avaliar a escanteada do seu cavalo. E aí você vai começar a avaliar a escanteada do seu cavalo. Música Música No caso, se você estiver começando a correr um boi de meia carreira para frente, galopando um pouco mais rápido, se precisar de uma esteira ajudando, coloque uma esteira, é até bom para o cavalo começar a se familiarizar com o cavalo correndo também junto com ele. Música 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 Após definir o lado, vamos trabalhar a velocidade no momento em que o cavalo sai de perto do boi, para assim ele conseguir derrubar o primeiro boi, para assim ele conseguir derrubar o primeiro boi. Música 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 Espero que esse sistema de treinamento possa ajudar também você a preparar o seu cavalo para a vaquejada. Música